a incorporação imobiliária como você pode aí começar a construir prédios dentro desse treinamento a gente vai falar o passo a passo para você aí que já começou no cenário do unifamiliar construindo casas para vender como você pode aproveitar esse track record como você pode aproveitar esse portfólio que você já vem fazendo que você já vem desenvolvendo para que você possa estar migrando para o cenário do multifamiliar existem diversas possibilidades aí no mundo do crédito a gente vai falar um pouco sobre geric a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre cotas imobiliárias a gente vai falar sobre o que é um SPL que é um SCP registro de incorporação a gente vai falar sobre a organização que você precisa começar a ter na sua empresa hoje para poder dar esse passo para o amanhã você vai conhecer sobre as possibilidades de crédito junto a caixa junto ao MCF Bank e como você já pode estar iniciando dentro desse segmento em sua região sei que você tá aqui com a gente na layout se você por acaso chegou aqui pela minha casa financiada você com certeza já começou ou tá se planejando para atuar no cenário do unifamiliar construir casas para cliente construir casas para vender mas eu já quero dar um spoiler para você tudo isso que você vem fazendo para cliente conta assim e vai te dar ali a bagagem o track record o registro necessário o histórico necessário para você já já tá migrando para o multifamiliar é o que a gente chama de caminho do crédito infinito e eu quero tá compartilhando com você essa visão de como começar aonde você tá e aí para onde você vai é sobre isso que se trata esse treinamento ele é gratuito já pega o link aqui acima já compartilha aí com a galera aí da sua faculdade pessoal da pão-graduação pessoal aí dos grupos da sua empresa colaboradores enfim deixa todo mundo aí na mesma sintonia espero você no nosso treinamento mais valeu valeu